Oferecimento Pereira Tintas, Barbeta Lava Rápido, Up Piscinas, Sorro Moda Masculina. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes. O Marmitex da Ivonete está com novidades. Na compra de qualquer produto você concorre a deliciosas quitandas aos sábados. Não fique fora dessa! Um motociclista perdeu o controle direcional de sua motocicleta Honda CB Twister e acabou caindo ao subir a rua Professora Olinda Ferreira Bertone, no bairro Jardim Vitória, em Guaxupé. O incidente ocorreu no início da madrugada desta segunda-feira, 12 de outubro, por volta de meia-noite e 25, e deixou ferido, além do condutor, mais uma pessoa que estava na garupa da motocicleta. O condutor teve escoriações leves e foi socorrido e encaminhado ao pronto-socorro pelo resgate do 4º Pelotão de Bombeiros de Guaxupé. Já a jovem, que estava na garupa, também teve ferimentos leves e foi socorrida por uma unidade do SAMU. A Polícia Militar e a Guarda Civil Militar estiveram no local para controlar o trânsito de veículos. Guaxupé tem gradativamente retomado as suas atividades. Tudo seguindo o programa Minas Consciente do Governo Estadual. Sabemos o quanto esta retomada é importante para a economia local, mas isso só está sendo possível porque há bons índices no combate e na prevenção ao coronavírus. Continue utilizando máscaras ao sair de casa. Mantenha o distanciamento social e evite aglomerações. Prefeitura de Guaxupé, com você no combate à Covid-19. Mantenha o distanciamento social e evite aglomerações. Mantenha o distanciamento social e evite aglomerações. Mantenha o distanciamento social e evite aglomeração.